Márcio Paulo de Souza Ribeiro, de 30 anos, e Marcos Pereira Borges, de 31, de 21, rapaz do céu, de 21, agora são dois condenados por um crime brutal, um roubo seguido de morte. Há quase três anos eles invadiram uma residência aqui no Três Barras, em Cuiabá, dominaram e mataram a golpes de faca um homem de 58 anos de idade, que trabalhava em serviços gerais, em um shopping center aqui na capital. Ele era muito conhecido ali, a dupla. Vamos ver o Daniel Santos contando essa história, tim-tim por tim-tim. Rua 22, quadra 9, bairro Três Barras, em Cuiabá. Este foi o endereço de um homem por 37 anos. Uma das figuras mais conhecidas, simpáticas e queridas dessa região aqui de Cuiabá. Um homem que passava aqui por essa construção, falava com costureira, com atendente, vinha aqui nesta casa, tomava um café. Sabe, aquele cara do bem, querido da vizinhança? Então, assim era o Severino Messias, de 56 anos. E eu digo assim era, porque infelizmente ele acabou sendo vítima de dois bandidos, dois criminosos, impiedosos, dois assassinos. O Severino, ele trabalhava no setor de limpeza, serviços gerais em um shopping aqui de Cuiabá. De acordo com uma vizinha que prefere não gravar entrevista, ele, homossexual assumido, mas assim, tinha uma vida muito regrada. Um cara muito discreto, sempre, em todas as relações dele, sempre muito discreto. Dava o respeito, era respeitado. Certa noite, 24 de maio de 2020. O Severino seguiu aqui por esse caminho, passou por aquele portão, foi pra casa descansar, depois de um dia de muito trabalho. Só que nesta noite, ele acabou sendo surpreendido por dois bandidos. Esses aí da foto, os dois invadiram a casa. Tinham, de acordo com as investigações da época, a intenção de roubar. Só que eles cometeram um latrocínio. Eles não entraram só pra pegar roupas, objetos que pertences da vítima, nada disso. Eles, assim que perceberam que a vítima estava descansando, que a vítima estava dormindo, um deles pegou uma faca e foi pra cima da vítima, que teria acordado assustada. Imagine sua casa sendo invadida por dois bandidos. Ele acabou sendo esfaqueado, não teve nenhuma possibilidade de defesa, nada, o crime bárbaro. Um latrocínio, um roubo seguido de morte ou precedido. Pois, nesse caso, ele foi golpeado várias vezes, o corpo foi arrastado. Esses dois assassinos estariam drogados. Levaram o corpo para o terreno, nos fundos da residência. Ainda durante o cometimento do crime, eles resolveram deixar o corpo numa cova de 40 centímetros nos fundos desta residência. Lá deixaram o corpo. Ele que estava só com uma peça íntima, dormindo, calor. Lá deixaram o corpo, jogaram terra por cima e saíram por aqui, levando vários pertences da vítima. Os vizinhos, no outro dia, perceberam, ué, cadê o Severino? O Severino não apareceu, não deu bom dia, não falou nada, não veio na loja, não falou com a costureira aqui em frente. Ué, o que aconteceu com o Severino, gente? Nada do Severino aparecer. No local de trabalho, ele também não foi, justo aquele que não faltava, aquele que batia ponto. Sempre muito responsável, né, com os seus horários, com o seu trabalho. Só que ele não apareceu. O pessoal começou a ligar, nada dele atendeu o telefone. Um vizinho, desconfiado, veio até aqui e observou pela fresta, veio aqui no portão, olhou, olhou, estava tudo limpinho, gente. É que depois que a vítima se foi, o terreno ficou praticamente abandonado, estava tudo limpinho. Ele olhou aqui e percebeu um rastro de sangue, várias marcas de sangue. Aí ele, desconfiado, avisou os demais vizinhos e disse, olha, eu vi rastro de sangue. Ele não atende o telefone, não tem notícia, desapareceu assim da noite para o dia, tem alguma coisa errada aí. Chamou a polícia militar, em seguida a polícia civil, corpo de bombeiros, o que aconteceu com ele, até que foram nos fundos da residência e confirmaram a suspeita. Esse vizinho, que já teria observado o rastro e também percebido pelos fundos, olhando por cima do muro, que a terra, na parte dos fundos, estava mexida, a terra estava alterada. Ou seja, alguém esteve ali. E de fato, gente, quando a polícia chegou até aqui, a Politec, corpo de bombeiros, confirmaram que infelizmente era ele mesmo, Severino Messias dos Santos, de 56 anos. Depois de alguns dias, a divisão de homicídios de Cuiabá, já investigava a história, conseguiu chegar aos assassinos aqui mesmo, no bairro Dres Barras. Jovens que residiam aqui na região, que identificaram essa vítima e potencial, e infelizmente tiraram a vida do Severino. dia 24 de maio de 2020. Pois agora, recentemente, o Márcio Ribeiro foi condenado a 23 anos de prisão. O Marcos Soares, conhecido como Marquinhos no mundo do crime, 19 anos de prisão. As duas condenações chegaram aos ouvidos dos moradores aqui do bairro Dres Barras, que não querem falar sobre o ocorrido, têm medo de falar sobre o Severino, sobre esse crime bárbaro, há quase três anos aqui, dentro desta casa. Mas eles disseram o seguinte, Ah, eles foram condenados, né? É, de fato, foram condenados. Mas o Severino, aquele menino bom, menino bom, era chamado, né? Aos 56 anos. Esse não volta mais, né? Condenados, mas e aí? Cadê o nosso Severino? A gente aqui, não teve o que responder para essas pessoas, né? O Severino não volta mais. Imagens do Gingés, o apoio do Francisco Borges, Daniel Santos, aqui do Dres Barras, na capital. Para o Cadeia Neles. O Severino não volta mais.